O Geraldo Lima, do Recife, Pernambuco, pergunta para o Marcos Almeida Uma pergunta um pouquinho, eu diria até preconceituosa Os estagiários, pergunta ele, conhecidos como focas, não estão tendo espaço demais nas redações? É verdade, assustadoramente estão tendo... Você dá razão a isso Dô razão, sim, é... Mas aí não é falta de comando do estagiário? Porque eu também fui estagiário, você também foi e o muniz também foi Mas tinha comando, quer dizer, em cima, eu tinha 20 anos, o meu chefe tinha 28 O chefe do meu chefe tinha 36 O chefe do meu chefe do meu chefe tinha 50 Hoje não, é tudo entre 20 e 28 19, 21, 22 anos, muitos... Eu acho que esse seja o problema, é um problema estário, não é? Estão chegando muitos jovens com muita informação pulverizada, aquela informação da internet E com muita vontade e as empresas agora com demandas muito maiores Antes que a gente tinha o noticiário da manhã e o noticiário da noite Agora as redes Bandeirantes, Globo Record, com canais a cabo que exigem uma... 24 horas, 7 dias de semana Informação, 24 horas Então, acaba pressionando Nos pressionam, a gente acaba pressionando o menino que entra e em 15 dias já está tendo funções de profissional Que é uma... Uma distorção Uma distorção séria Vinícius André Mas eles são sensacionais, a garotada está... Vem com muita vontade Eles têm energia, mas só energia Tom Lima, de Manaus Nós estamos com grande audiência no nosso país Tom Lima, de Manaus Pergunta para você, pelo telefone Até que ponto esses factoides podem abalar a credibilidade da imprensa Eu acho que esses factoides são consequência Já vem numa credibilidade já abalada Já abalada Não só pelo funcionamento técnico das redações Mas por esse novo tipo de sociedade que se criou Porque veja só, Diniz A literatura e o cinema, digamos assim Tornavam real e imaginário Realizavam a ficção Imaginário e a realização Com a televisão A televisão passou a imaginarizar o real A tornar o real imaginário E isso avança Com um sistema de mídia ancorado no nada É como você começar a se indagar Sobre a estrutura da bolha de sabão Para falar do conto de Lígia Fagunditeles Claro, para um físico tema Para nós não tem nada Você faz Essas notícias hoje Se não tem a garantia de uma responsabilidade social Essa questão da idade Que você falou é importante É realmente importante É garantir a verossimilhança Semelhança ou verossímil por uma responsabilidade social Que o jovem adquire aos poucos A bolha de sabão é essa De repente nós vamos andar Num solo que é feito de informação Você diria É bom Que solo seja feito de informação Mas se essa informação é uma bolha de sabão Nós vamos despencar Ricardo Você é muito jovem Mas não sei se você Nas redações que você frequentou Todas em São Paulo Não sei se você conhecia a expressão cascateiro Cascateiro, fazer uma cascata Era exatamente isso Quer dizer, fazer uma invenção E tinha repórteres de polícia E outros não Que eram eméritos cascateiros Eles inventavam genialmente E iam dar no sequência Eu lembro O último cascateiro que eu peguei E eu fui de certa forma até envolvido Foi em 75 Aqui na Folha de São Paulo Eu chefiava a Sucursal O senhor inventou Que a fábrica da Coca-Cola Tinha Havia dois cadáveres Na mistura Do xarope da Coca-Cola E passou dias fazendo matérias Ele ficou tomado Por uma certa paranoia Eu tenho a impressão Que, digamos, se transmitiu Para o resto da redação Porque há uma excitação Uma bola de neve É uma verdade Ela começa na redação E ela vai para a sociedade Esses são fenômenos velhos Eu queria que você comentasse um pouco isso Quer dizer, é uma tradição Não é só de agora A culpa não é só da internet Não há dúvida, Diniz Eu estou nas redações desde 92 De 92 a 95 Como uma espécie de estagiário Porque na minha época Não podia ter estagiário de jornalista Eu trabalhava em rádio Trabalhava na Rádio Jovem Par A Rádio Escuta E desde então E depois por muitas redações Outras redações de imprensa escrita Convivi com alguns repórteres Que falavam Olha, esse personagem é meu Esse daqui nasceu no dia tal Mora na rua tal E escrevia daquele jeito Depois acabava desmascarado Mas sempre isso me chamou a atenção É verdade É uma espécie de tradição Mas a sua pergunta me permite dizer Exatamente entrar no ponto Que para mim é central no filme Que evidentemente A questão da barriga pela barriga É uma questão que acompanha o jornalismo Desde o meio ovo ou a galinha E na verdade O que eu procuro olhar com o filme Como que essa questão se coloca hoje No jornalismo de hoje E aí o contexto atual é Um contexto de Um aumento de espaço Para publicação Seja em qual for o suporte E um aumento de velocidade Da informação Talvez sem precedentes No início de uma situação Que eu acredito que agrave muito A vulnerabilidade Do repórter Seja ele estagiário ou sênior Do editor Inclusive dos veículos Eu acredito que hoje O dilema que passa Alguém que tem que Capitanear Um veículo online Ou mesmo uma TV 24 horas de notícia Coisa que não existia Há 10, 15 anos E de repente Tem que se Administrar uma situação Em que ele tem Uma imagem de um fato Como por exemplo Labaredas de fogo Perto de um aeroporto E ele não tem A informação Ele não tem a apuração Ele tem um boato O que ele faz com isso Ele não tem Nem sequer 15 minutos Para apurar Aquilo E está sob uma pressão Concorrencial Bastante grande Eu acho que esse é um dilema Que coloca Todo mundo Que se envolve No jornalismo Numa grande armadilha E eu ousaria dizer Que isso não é um privilégio brasileiro A gente tem acompanhado As seguidas Notícias falsas Ganhando projeção A última que eu vi Foi na semana passada Um jogador uruguaio Que teria sido contratado Pelo Vídeo Real Da Espanha Jornais de credibilidade Na Espanha Deram a informação E o jogador não existe Quer dizer Eu acredito que a gente vive Um momento novo E assim contemporâneo Típico desse momento Que o filme procura Capturar Que é uma vulnerabilidade Crescente Não só do repórter De toda a mídia É sistêmica Vamos fazer um rápido intervalo E voltamos daqui a pouco Voltamos com o último bloco Do Observatório da Imprensa Nosso programa de hoje Discute Trata de gente Que conseguiu ludibriar a mídia E emplacar matérias Nos mais variados Meios de comunicação Mas como vimos No último bloco Quando as matérias falsas São escritas Intencionalmente Pelo próprio jornalista De uma TV Ou de um jornal O que que acontece? Dois casos mais relevantes Nos últimos anos Chamaram a nossa atenção Em 2003 O jornalista Jason Blair Do The New York Times Foi desmascarado Pelo próprio jornal Ele simplesmente mentia Ou plagiava matérias De outros jornais Menos expressivos Ao desconfiar Das falcatruas A direção Montou um grupo De jornalistas Para investigar As reportagens De Blair Depois de tudo apurado O New York Times Publicou uma grande matéria Contando as irregularidades De seu repórter E no pedido de desculpas Descreveu o fato Como uma violação Da confiança Entre o jornal E seus leitores Outro caso Bem mais recente Veio à tona este ano Através de uma reportagem No jornal espanhol El País O personagem da matéria Era Tomaso de Benedetti Jornalista italiano Que simplesmente Inventou entrevistas Com grandes personalidades Mundiais E as publicou Em diversos veículos Na Itália Entre seus entrevistados Estavam nada menos Que o Dalai Lama José Saramago E até Josef Hatzinger Que logo depois Se tornaria O Papa Bento XVI Na entrevista Ao jornal espanhol De Benedetti Confirmou que mentiu E tentou se justificar Dizendo que hoje Ser um jornalista Cultural sério E honrado Na Itália É uma tarefa Impossível